Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vindo aqui rapidamente para passar uma notícia para vocês de um acidente que aconteceu lá na rodovia Fernão Dias, na manhã desta quarta-feira, dia 24. Este acidente foi lá em Estiva. Um rodotrem carregado de polietileno tombou. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 873, isso por volta de 7 horas da manhã. Segundo a concessionária que administra a rodovia, houve derramamento total da carga. Primeiramente, a Artelis informou que a carga era de propileno, mas corrigiu a informação por volta de 9 horas e 35 minutos. O trânsito precisou ser interditado em ambos os sentidos e ainda não há informações sobre possíveis vítimas desse acidente. Esperamos sinceramente que o caminhoneiro esteja bem. E eu vou colocar uma reportagem aí na frente para vocês, que é exatamente desse trecho da Fernão Dias, entre Pouso Alegre e Estiva, um trecho de aproximadamente 18 quilômetros, e que nesse ano já registrou 99 acidentes de trânsito. Uma das principais rodovias do país, a Fernão Dias, que liga o sul de Minas a São Paulo e também a capital mineira, tem sido alvo de reclamações por parte de alguns motoristas. Entre elas estão a falta de manutenção na pista e sinalização em alguns trechos que cortam o sul de Minas. Segundo a concessionária que administra a via, entre janeiro e a primeira quinzena de agosto deste ano, foram 99 acidentes no trecho que liga Estiva à cidade de Pouso Alegre. No mesmo período do ano passado, foram 105 registros, a maioria na pista sul sentido São Paulo. Se as ocorrências deste ano forem somadas com as do mesmo período do ano passado, o número de acidentes salta para 204, num trecho de 18 quilômetros. 60% dos veículos que circulam pela rodovia transportam cargas pesadas, e a maioria dos atendimentos é relacionada a choques com objetos fixos, batidas traseiras, laterais e tombamentos que geralmente acontecem por imprudência dos motoristas. No último dia 21 de julho, uma carreta tombou e provocou um engavetamento que envolveu cerca de 20 veículos e um congestionamento de 40 quilômetros. Pois bem, pessoal, as informações deste acidente que aconteceu hoje eu coloquei no começo, e se tiver alguma novidade eu volto aqui mais tarde e repasso as informações para vocês. Eu fiz questão de colocar essa reportagem aí sobre os acidentes que aconteceram este ano e também no mesmo período do ano passado, é por uma questão até de segurança e de prevenção. É para quem passa nessa rodovia, principalmente nesse trecho de Estiva, Pousa Alegre, Pousa Alegre e Estiva, um trecho que eu conheço muito bem e realmente acontecem muitos acidentes nesse trecho. Então, vamos devagar, com cautela, atenção, sempre respeitando as leis de trânsito. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!